Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o educador físico Danilo da Casa de Eurípedes. Hoje a nossa aula é bem dinâmica e bem fácil de estar fazendo. Ela chama soprobol. A gente vai sopar a bolinha para ela cair dentro do copo. Essa é a intenção e a dinâmica do nosso jogo de hoje. Eu estou usando seis copos de plástico duro, um pouquinho maior, e seis copos de plástico menor que eu coloquei na frente. Eu coloquei um pezinho para o vento não levar o copo, ok? E seis bolinhas de plástico. Se você não tiver na sua casa, pode ser bolinha feita de papel, não tem problema. O objetivo do jogo é simplesmente assoprar a bolinha para ela cair ou ela ficar dentro do copo, beleza? Se for sair de casa, use máscara e lave sempre bem as mãos. Beleza? Vamos lá? Espero que vocês gostem e mandem para a gente. Beleza, galera? Eu me errei, eu volto. Beleza, pessoal? É um pouquinho difícil, tem que ter concentração e atenção. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.